Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, a gente viu aí Felipe Neto falando sobre criptomoedas, Elon Musk, diversos influenciadores, né? E no fim das contas, começou a surgir um monte de especialista no assunto. Da onde é que tá toda essa gente? Enquanto isso, eu tô aqui desde 2009 começando a estudar o assunto, 2017 já conseguindo ganhar dinheiro. Pra hoje, talvez falar alguma coisa mais palpável pra vocês, mas não interessa, né? O que interessa é que assim, tem muita gente que é famosa, que tem uma influência muito grande por conta do entretenimento ou por conta de algum assunto especificamente que ela realmente entende daquilo, e pelo fato dela ser referência em um assunto, muitas pessoas observam tal pessoa como alguém muito importante em qualquer coisa que ela vai dizer. Só que o que acontece é que isso não é verdade. Um cara que é um excelente advogado, provavelmente não vai saber fazer uma boa cirurgia plástica. Por que não? O cara que é o melhor do mundo em marketing, em vendas que seja, ele talvez não seja nada bom em montar uma bicicleta. E isso são coisas óbvias. Então, do mesmo jeito, a gente viu aí um projeto chamado CryptoZoo, que foi lançado por um dos maiores youtubers do mundo em questão de influência, que é o Logan Paul. E simplesmente o projeto foi praticamente a zero, pessoal. Ele foi uma desvalorização de quase 100%, tá? Tudo começou quando ele anunciou o projeto. Oh, pessoal, eu tô aqui com um projeto que vai ser de NFTs, que vai ser algo fantástico, e as pessoas vão poder comprar e vender NFTs. Realmente, a NFT, embora a bola já tenha baixado um pouco, ainda tá em alta. Então, a coisa começou a ficar estranha quando o lançamento tava pro dia 1º, lá em setembro, e daí sumiu do site o lançamento. Daí o pessoal começou a ficar assim, não, peraí, quando que é o lançamento? Quando que é? Quando que é? E daí eles lançaram no dia 3 de setembro. Beleza, dois dias de atraso comum, desenvolvimento. Não que, sei lá, em dois dias eles consigam corrigir bugs que demoraram meses, bugs de um projeto que demorou meses pra ficar pronto. Mas, beleza, lançaram. E daí, quando começaram a ver as NFTs do Logan Paul, né? Então, eles foram ver, e o Logan Paul pegou imagens, ou pelo menos a equipe dele, pegou imagens prontas na internet. No caso, utilizaram o Adobe Stock. Olha aqui o que esse usuário do Twitter compartilhou, pessoal, tá vendo? Aqui é o original do Adobe Stock, e aqui é a montagem. E, diga-se de passagem, uma montagem muito mal feita, né? Ah, um animal exótico inventado aqui. É o nosso NFT. Cara, não é nem questão de ser mal feito, tá? Daí, inclusive, o usuário, ele postou uma foto, né? Falando que ele, tipo, pegou aqui o Michelangelo, só colou o nariz e falou que era isso. Mas, galera, o que acontece é, não tem problema, eu penso que não tem problema nenhum, o cara pegar uma imagem original, que é de uso livre, e dali fazer uma alteração. Só que, o que ficou feio, nesse caso, é que ele falou que era uma imagem feita do zero, né? Então, teria um fotógrafo indo lá, fotografado, no caso, esse panda, ou algum animal, pra então fazer a alteração, ou uma imagem construída, literalmente, do zero, que era o que eles estavam afirmando. Então, assim, não tem problema você pegar algo de uso livre e fazer modificação. O problema é a mentira, você falar que você não pegou algo de uso livre. Então, assim, começou a ficar estranha a situação. Primeiro, o atraso no lançamento. Segundo, essas imagens NFTs que não eram originais, né? O que, né? Não tem um problema tão grande, se ele tivesse falado a verdade. E, por fim, por fim, do nada, as transações começaram a trabalhar de uma maneira problemática na rede. A transação, ela, às vezes, era solicitada e ela não ia, enfim. E, assim, a gente tem mais uma lição com tudo isso. Não é porque o cara é influente, não é porque você gosta do cara, não é porque ele é legal com você que ele vai entender a respeito de criptomoeda. E, muitas vezes, não é porque o cara, inclusive, é um especialista em criptomoeda, trabalha com isso há bastante tempo, que ele também vai acertar sempre. Digamos que o cara que já trabalha há bastante tempo, que ele tem uma visão analítica do mercado muito boa, talvez ele tenha maiores acertos, mas ele também pode errar. Só que a probabilidade de um cara que não tem nada a ver com a paçoca de entrar e cometer um erro gigantesco é muito grande. Então, se amanhã ou depois vier, por exemplo, Felipe Neto lançando uma moeda, uma criptomoeda aí, cara, dez pés pra trás, né, vira, sai andando, não mexe com isso, tá? Pode ser que, de repente, ele vá lá, lance, tenha uma equipe muito boa, faça um negócio muito legal e tudo. Será que, assim, ele nunca falou de Bitcoin, começou a falar recentemente, né, a da Cardano e tal. Às vezes, ele tá trabalhando com isso desde 2009 e a gente não sabe. Olha só, olha só que coisa, não é mesmo? Bom, então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e se você ainda não tem conta da Binance, usa meu link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Muito obrigado e até mais.